Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo aqui tirando uma dúvida aí de um colega que fez um comentário em um vídeo onde eu mostrava a espessura que a gente teria que deixar para fazer o encaixe de uma treliça em uma laje engastrada, certo? E nesse vídeo, pessoal gerou essa dúvida do nosso inscrito aí, certo? Ele perguntou nessa viga aí, pessoal, nessa viga aí ela estava com 13 centímetros aonde eu falava no vídeo que a gente tem que deixar uma espessura de 9 centímetros certo? Aí eu quero que ele crie saber por que eu estaria com essa viga na espessura de 13 centímetros Pessoal, eu esperei encher a laje para fazer esse vídeo para a gente explicar para o colega certo? O que é que acontece que essa viga estava com 13 centímetros pessoal? Essa viga essa viga aí, ó aqui, tá vendo a distância ali? 6 centímetros de concreto abaixo da tábua, certo? Aí essa parte de 6 centímetros aqui, ó acima é o que vai ficar o concreto acima da laje beleza? Então por isso que ela ficou naquele formato certo? vai ficar até por uma continuação de viga, né? Vai ter um comprimento de concreto de 6 centímetros acima da laje beleza? Pronto Essa viga, pessoal é essa daqui, ó certo? Aí, tirando a dúvida aqui, gente ó tirando a dúvida aqui é porque essa parte que a gente está aqui certo? Ó, vocês vão ver de projeto certo? Pronto No projeto aí, pessoal aqui a gente está em uma área onde a laje vai ser descoberta certo? Aí, para a gente não precisar aqui, ó colocar uma bandinha de tijolo aí eu já fiz esse arranque aqui no concreto porque aqui, pessoal nós vamos ter que fazer uma queda d'água lá para frente certo? Vai ser descoberto e nós vamos deixar uma saída de água ali, né? Da água fluvial aí, esse aqui era o motivo da gente estar com aquela espessura de 13 centímetros certo? Por quê? Se a gente não fez esse arranque aqui de concreto pessoal aí eu teria que fazer esse aqui agora de tijolo isso aí não seria bom por quê? Poderia, pessoal que com o tempo por conta da tijolo de sol como só era de um tristinho de tijolo esse tijolo teletasse, certo? Então foi aqui onde a gente planejou fazer esse arranque na viga, né? E fazer já de concreto então, se você gostou se inspirou nesse modelo aqui pessoal, também vocês podem fazer isso aí, certo? Você vai ter uma laxa aí que vai ser vai ser uma laxa que vai ter um piso então você pode fazer esse comprimento de concreto para depois não colocar tijolo então espero ter tirado a dúvida do colega aí, né? Se você gostou do vídeo dá aquele like se você é novo que está chegando por aqui seja bem-vinda ao nosso canal e não se esqueça não dá aquele like espero ter tirado a dúvida do colega e até o próximo vídeo pessoal, valeu!